Você de casa, você aqui do auditório, quero que vocês recebam de pé esta dupla que já venderam mais de 10 milhões de cópias de discos de pé para receber os nossos ídolos, Roberto e Meirinho. A noite está fria, não deixe teu corpo sem cobrir. Encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir. Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois. Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois. Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao seu lado o que importa sofrer O que leva a certeza que um dia amei você. A noite está fria, não deixe teu corpo sem cobrir. Encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir. Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois. E me abrace, me abrace, me abrace, que nos suas braços para pensar depois. Me abrace, me abrace, me abrace, me abrace, me abrace, mais pra pensar depois. Depois desta noite ao seu lado, o que importa é sofrer Porque levo a certeza que um dia amei você Amei você Amei você Amei você Amei você